Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 2 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita e nós estamos no mês de fevereiro de 1861. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla e já vamos envolver Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, do trabalho e do estudo. É importante estudarmos, sabermos a história, o que levou os acontecimentos deste momento importante do começo da doutrina espírita que Allan Kardec tão prontamente compilou para nós. Ajuda-nos a darmos o verdadeiro valor, amor, aprendermos com as lições aqui, expostas, para que também possamos nós, por nossa vez, deixarmos o caminho mais ou menos aplanado, mais ou menos arrumado, para os que vêm depois de nós. Ajuda-nos com a tua misericórdia e o teu amor, pois tu sabes das nossas falhas, procrastinações e preguiças. Mas ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que é sencente. Hoje vamos iniciar o artigo, o Senhor Esquire. Como de praxe, vários jornais zombaram desse novo médium, compatriota do Senhor Romi, sob cuja influência também se produzem fenômenos de uma ordem, por assim dizer, excepcional. Ou seja, o Senhor Romi também é um médium excepcional, assim como o Senhor Esquire. O Senhor Romi é o Senhor Daniel Douglas, Douglas Romi, que nasceu em 20 de março de 1833 e desencarnou em 21 de junho de 1886, aos 53 anos. É um médium que, desde a Revista Espírita de 1858, em vários outros artigos até de 1859, o Allan Kardec fala dele. A gente até brincou aqui que ele era um medião, né? Ele era um médium que via, ele era um médium vidente, ostensivo. Foi esse o caso do teatro? Você lembra que foi ele o caso do teatro, né? Foi. O que o Espírito está fazendo agora? Está dando tchau para ti. Ele é o médium excepcional. O Espírito falou, eu vou tirar aquelas duas mulheres que estão lá em cima, elas vão se levantar e vão deixar de assistir a ópera. Eu acho que era uma ópera, né? E aí ele foi, no caso do médium vidente, ele foi dizendo, ele está subindo, ele já está lá, ele se abaixou, está falando no ouvido dela, né? Ou seja, mas sempre com a intuição, né? Aí o Kardec viu quando as duas mulheres se levantaram e saíram. Aí o Kardec perguntou, e aonde ele está agora? Ele está dando tchau para ti agora de lutar. As mulheres foram embora. Então, o Sr. Homer era um médium ostensivo. O Kardec até, inclusive, diz na revista que ele via os Espíritos como nós vimos os encarnados. Então, ele, o Sr. Homer, ele era irlandês. Então, o Sr. Homer também é irlandês, porque é compatriota do Sr. Homer. E aí ele fala, né? Alguns jornais zombaram desse novo médium. Apresentam como particularidade o fato de ocorrerem somente na mais profunda escuridão circunstâncias que os incrédulos não deixam de alegar. Como se sabe, o Sr. Homer produzia fenômenos muito variados, entre os quais o mais notável era, incontestavelmente, o das aparições tangíveis. Nós o relatamos detalhadamente na Revista Espírita dos meses de fevereiro, março e abril de 1858. O Sr. Squire produz apenas dois, ou melhor dizendo, um só, com certas variantes, embora não menos digno de atenção. Sendo a obscuridade uma condição essencial à obtenção do fenômeno, não é necessário dizer que todas as precauções indispensáveis para garantir a sua realidade são devidamente tomadas. Eis em que consiste. Porque quando a gente fala da luz, a luz ela é matéria. Essa luz aqui, ela é matéria. E o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno que movimenta a energia também. E essa claridade, essa luz, ela queima, ela atrapalha, ela destrói. Então, por que as nossas reuniões mediúnicas? Lá no livro Desobsessão, inclusive, o André Luiz orienta que na nossa reunião mediúnica, coloque uma luz vermelha. Porque a clara, a branca, a azul, ela também queima. E lembra que os espíritos estão ali trabalhando com fluido, com energia, até para atender os espíritos. Está lá no livro Desobsessão. Então, esse tipo de... Por exemplo, no caso da materialização, tem que estar tudo escuro. Por conta que a luz, ela... Ela é como se... Eu vou usar o termo queima, mas não é que queima, tá, gente? Mas ela destrói, ela dificulta essa claridade da luz, né? Porque ela emite ondas, né? E exatamente sobre os fenômenos tangíveis que ele está falando, né? O senhor Esquire coloca-se em frente a uma mesa de 35 a 40 quilos, semelhante a uma sólida mesa de cozinha. Amarram-lhe fortemente as duas pernas, a fim de que delas não se possa servir. Nessa posição, sua força muscular estaria consideravelmente paralisada, caso a ela recorresse. Outra pessoa, a primeira que vier, ou a mais incrédula, dá-lhe uma mão, de modo a não lhe deixar livre, senão a outra. Então, ele a depõe suavemente, a mão livre, à borda da mesa. Isto feito, as luzes são apagadas e, no mesmo instante, a mesa se ergue, passa por cima de sua cabeça e vai cair por detrás dele, de pernas para o ar, sobre um divã ou sobre almofadas previamente dispostas para recebê-la, a fim de não se quebrar na queda. Produzido o efeito, acende-se a luz imediatamente. É questão de alguns segundos. Ele pode repetir a experiência tantas vezes, quando se queira, na mesma sessão. Então, essa é a particularidade do fenômeno do Sr. Squire. Como é que ele faz? Ele fica em frente da mesa, senta numa cadeira, é amarrado às pernas e uma pessoa, uma testemunha, vamos dizer assim, do público, vem e segura na mão, numa das mãos dele. A outra, ele coloca sobre a mesa e, quando ele coloca sobre a mesa, as luzes são apagadas. E, nesse momento, a mesa de 35 a 40 quilos, levanta e vai cair por trás dele. Ele diz que dura segundos e aí acendem a luz para o público ver. É esse o fenômeno. Eis uma variante desse fenômeno. Uma pessoa se coloca ao lado do Sr. Squire. Levantada e virada à mesa, como acaba de ser descrito, em vez de cair para trás, ela pousa horizontalmente e em equilíbrio sobre a cabeça da pessoa, que sente apenas uma ligeira pressão. Mas, tão logo é acesa a luz, ela sente seu peso completo e cairia, se duas outras pessoas não estivessem prontas a recebê-la e a sustentá-la pelas duas extremidades. É outra variante do fenômeno, né? Eu que não queria ficar embaixo dessa mesa de 30 a 40 quilos, que aí essa pessoa vem, fica em pé e aí, em vez de a mesa que está no chão, né? Que está pousada horizontalmente, equilibra sobre a cabeça da pessoa e, quando acende a luz, tem que ter outras duas para segurar a mesa, senão ela ia esmagar a pessoa, né? Para sustentar as duas. Tem que ter só uma ligeira pressão. Uma ligeira, quando está só a mesa, ela sente só uma pressão. Mas, quando acende as luzes, tem que ter duas pessoas nas extremidades que é para segurar a mesa, senão ela ia desabar em cima da pessoa. Tal é, em essência, e com maior singeleza, sem ênfases nem reticências, o relato desses fatos singulares que colhemos no jornal Patry, de 23 de dezembro de 1860, bem como de grande número de testemunhas, pois confessamos não os haver presenciado. Entretanto, a honorabilidade das pessoas que Nolo contaram não nos deixa nenhuma dúvida quanto à sua exatidão. Temos outro motivo, talvez mais poderoso, para lhes dar crédito. É que a teoria nos demonstra a sua possibilidade. Ora, nada melhor para afirmar uma convicção do que perceber a veracidade desses fatos. Nada provoca mais dúvida do que dizer, vi, mas não compreendo. Tentemos, pois, fazer compreender. Então, ele está comentando esse fato, porque, como a gente já falou, e a Carla já leu aqui, é notícia em vários jornais que zombaram desse novo médium. E, como está todo mundo comentando, como comentaram do Sr. Rono, e aí ele está dizendo, olha, eu vou falar desse caso, porque os jornais estão comentando, várias pessoas também falaram para mim desse caso, eu não vi, mas várias pessoas para mim falaram. O Kardec conheceu o Sr. Rono. Ele disse que, inclusive, na sociedade espírita, ele ia, e em várias sessões, quando vinha o Espírito, perguntava para ele, ele descrevia como era o Espírito, e batia quando alguém que conheceu o Espírito dizia, olha, é essa pessoa mesmo. Então, o Sr. Rono, ele conheceu, esse aqui ele não conheceu, mas ele vai falar do fenômeno, e ele diz que esse fenômeno, a teoria demonstra a sua possibilidade. E aí ele vai ver, perceber a veracidade desses fatos. Ele nem está dizendo ainda que ele é verdadeiro, ele está dizendo que ele é possível. E agora ele vai comentar. Comecemos levantando algumas objeções prejudiciais. A primeira a surgir muito naturalmente ao pensamento, é a de que o Sr. Squire empregue algum meio secreto, ou em outras palavras, que seja um hábil prestidigitador, ilusionista, ou ainda, como dizem duramente as pessoas que não se incomodam em passar por mal educadas, que ele é um charlatão. Uma só palavra é suficiente para responder a tal suposição. Vindo a Paris como simples turista, o Sr. Squire não tira nenhum proveito de sua estranha faculdade. Ora, como não há charlatães desinteressados, isto nos é melhor garantia de sinceridade. Se o Sr. Squire fizesse sessões a tanto por cabeça, se fosse movido por um interesse qualquer, todas as suspeitas seriam perfeitamente legítimas. Não temos a honra de o conhecer, mas sabemos, por pessoas dignas de confiança, que o conhecem particularmente há vários anos, que é um homem dos mais respeitáveis, de caráter afável e benevolente, um distinto literato, que escreve em vários jornais da América. raramente a crítica toma em consideração o caráter das pessoas e o móvel que as faz agir. E se equivoca, porque isto constitui seguramente uma base essencial de apreciação. Há casos em que a acusação de fraude não somente é uma ofensa, mas uma falta de lógica. Então, ele vai primeiro ver o caso e vai do geral para o específico. Então, primeiro, ele disse o Sr. Squire pode ser um mágico e ilusionista. Ele faz um truque rápido com as mãos e as pessoas não veem que ele está fazendo que isso é um truque. É a primeira suposição. A segunda é que ele pode ser, como muitas pessoas dizem, que ele é um charlatão. E ele diz, olha, o do charlatão eu vou logo dizer que ele não é, porque quem é charlatão quer ganhar algum dinheiro, quer ter alguma coisa em troca, algum proveito. E ele não faz isso. Primeiro que ele é um literato, ou seja, ele é um escritor e ele escreve em vários jornais da América. Ou seja, ele tem uma profissão e ele estava em Paris apenas de férias. Ele era turista. Então, isso é a primeira coisa que ele já está falando. Isto posto. E afastada toda a presunção de meios fraudulentos, resta saber se o fenômeno poderia produzir-se com o auxílio da força muscular. A experiência foi realizada por homens dotados de uma força excepcional e todos reconheceram a absoluta impossibilidade de levantar a mesa com uma mão e ainda menos de fazê-la dar piruetas no ar. Acrescentamos que a compreensão física do Sr. Squire não combina com uma força hercúlea. Desde que o emprego da força física é impossível e que um exame escrupuloso afastou o emprego de qualquer meio mecânico, torna-se necessário admitir a ação de uma força sobre-humana. Todo efeito tem uma causa. Se a causa não estiver na humanidade, é preciso necessariamente que esteja fora dela. Em outras palavras, na intervenção de seres invisíveis que nos rodeiam, ou seja, dos espíritos. Bem, ele disse não é mágica, não é charlatanismo. Aí ele disse pode ser força muscular que ele levanta a mesa com a força dele? Ele disse, olha, primeiro que ele está não se esqueça que ele está amarrado com as pernas e uma mão sendo segura. Não dá para levantar uma mesa de 35, 40 quilos com uma mão só. Outro detalhe que ele diz que é outra coisa que ele diz é a compreensão física do Sr. Squire. Ele não tem, a compreensão física dele não combina com a força de Hercúlia. Então, tirando tudo isso, se não é uma causa humana, só pode ser uma causa sobre-humana. E uma causa sobre-humana são os espíritos. Para os espíritas, o fenômeno produzido pelo Sr. Squire, nada tem de novo. a não ser a forma pela qual se produz. Quanto ao fundo, entra na categoria de todos os outros fenômenos conhecidos de levantamento e de deslocamento de objetos com ou sem contato de suspensão de corpos pesados no espaço. Tem seu princípio no fenômeno elementar das mesas girantes cuja teoria completa se encontra em nossa obra O Livro dos Médiuns, que está no canal também. Quem quer que tenha bem meditado nessa teoria, poderá facilmente ter a explicação do efeito produzido pelo Sr. Squire. Porque, certamente, o fato de uma mesa se destacar do solo sem o auxílio de nenhuma pessoa e manter-se no ar sem ponto de apoio é ainda mais extraordinário. se lhe percebermos a causa tanto mais facilmente poderemos explicar o outro fenômeno. Ou seja, ele disse que isso é possível ele ainda inclusive ele diz o Livro dos Médiuns já detalha isso como bem explicou a Carla está no nosso canal e ele faz referência aqui ao capítulo 2 do Livro dos Médiuns que vai explicar esses fenômenos. Perguntar-se-á em tudo isso onde está a prova da intervenção dos Espíritos. Se os efeitos fossem puramente mecânicos nada é verdade provaria tal intervenção bastando recorrer à hipótese de um fluido elétrico ou outro. Mas, desde que um efeito é inteligente deve ter uma causa inteligente. Ora, foi pelos sinais de inteligência desses efeitos que se pôde reconhecer que sua causa não era exclusivamente o material. Falamos dos efeitos espíritas em geral porquanto outros há cujo caráter inteligente é quase nulo. E este é o caso do Sr. Squire. Poder-se-ia então supô-lo dotado a exemplo de tantas pessoas de um potencial elétrico natural. Mas não saberíamos jamais que a luz fosse um obstáculo à ação da eletricidade ou do fluido magnético. Por outro lado, o exame atento das circunstâncias do fenômeno exclui tal suposição enquanto sua analogia com os que não podem ser produzidos senão pela intervenção de inteligências ocultas está manifesta. É, pois, mais racional colocá-lo entre esses últimos. Resta saber como o espírito ou o ser invisível atua sobre a matéria inerte. Então, ele já tirou todas as causas físicas propriamente, né? Já viu que ele não é um charlatão, não é um lusacionista. Aí ele disse, olha, pode ser uma outra coisa. Perguntar-se, onde está a prova que isso pode ser espírito? Pode ser também uma causa de uma energia elétrica, um fluido elétrico que ele possuía e realizava o fenômeno. Mas, observando, se fosse só isso, não precisava da escuridão, né? De ser no escuro, como a tia Benja explicou que nos fenômenos espíritos precisa da penumbra do escuro porque a luz interfere, né? Aí ele disse, então, ele disse que o que leva ele a afirmar ou supor que é um espírito é o exame atento das circunstâncias do fenômeno. Aí ele vai dizer, olha, esse fenômeno pode ser e agora ele diz, resta saber como isso pode ser feito pelo espírito e que é o que ele vai dizer agora. Quando uma mesa se move, não é o espírito que a toma com as mãos e a levanta com a força do braço pela simples razão de que, embora tenha um corpo semelhante ao nosso, esse corpo é fluídico e não pode exercer uma ação muscular propriamente dita. Ele satura a mesa com o seu próprio fluido combinado com o fluido animalizado do médium. Por esse meio, fica a mesa animada momentaneamente de uma vida artificial. Então, obedece à vontade como faria um ser vivo exprimindo por seus movimentos alegria, cólera e os diversos sentimentos do espírito que dela se serve. não é a mesa que pensa, ela nem está alegre nem encolarizada, não é o espírito que se incorpora nela porque ele não se metamorfoseia em mesa. Para o espírito, a mesa não passa de um instrumento dócil, obediente à sua vontade, como um bastão que um homem agita e com o qual exprime ameaças ou faz outros sinais. neste caso, o bastão é sustentado pelos músculos ao passo que a mesa não podendo ser posta em movimento pelos músculos do espírito é agitada pelo próprio fluido deste que faz o papel de força muscular. Tal é o princípio fundamental de todos os movimentos em casos semelhantes. É, é muito gostoso quando a gente estuda no livro dos médios que tem também falando sobre os movimentos das mesas. Então, para uma pessoa novata quando vê as mesas se movimentando e que acha que é um espírito ela tem a ideia de que o espírito está segurando a mesa com as mãos e que está levantando com a força muscular em absoluto. Então, o que que nós quando a gente fala de efeitos físicos que é nesse caso aqui o movimento da mesa por que que ele diz que a mesa não é inteligente? Porque a resposta era inteligente. Então, se eu pedia um sim ou não bata uma vez se for sim bata duas vezes se for não e depois de repente a mesa começou a responder através do alfabeto batendo ela batia numa perna só D e alguém ali notando letra por letra e vamos supor macarrão escrevia M-A-C-A-R-R aí alguém dizia é macarrão aí a mesa para não acabar de escrever a palavra inteira então eles utilizavam essas técnicas então a mesa não era inteligente então existia uma força inteligente respondendo então para que o fenômeno ocorra é necessário que haja a presença de um médio de efeito físico é necessária a presença do espírito que queira fazer e acima de tudo isso a permissão divina porque às vezes tem o espírito tem o médio mas não tem a permissão divina e não acontece então por que que naquela época era muito comum e foi algo que virou assim era uma era uma forma de diversão nas reuniões de chá final da tarde sempre tinha o vamos 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 ver as mesas dançantes as mesas falantes então isso era algo muito comum mas era justamente para chamar a atenção como é que ocorre esse fenômeno o médio ele tem um fluido que ele vai chamar de fluido animalizado que é um fluido que tem capacidade de movimentar o objeto material esse fluido o espírito não tem porque ele não está mais no corpo físico não tem mais esse tipo de fluido é um fluido espiritual não é mais um fluido material vamos dizer assim então ele precisa combinar a vontade dele o fluido dele combina com o fluido do médio e junto eles realizam esse trabalho é uma combinação de fluido e o que vai animar o que vai dar a vida é justamente o fluido que é doado pelo médio que ele vai chamar de fluido animalizado entendeu então é como se para você conseguir visualizar pensa assim um vapor envolvendo uma mesa e é esse vapor que levanta esse é o fluido eu falei vapor para você visualizar mas não é um vapor tá bom só para você ter noção e levanta agora sim tem médios que doa bastante esse fluido animalizado e consegue levantar mesa de 30 a 40 quilos tem médios que consegue doar fluido mas não nessa quantidade para levantar coisas mais pesadas então ele levanta uma mesinha leve um pedaço de papel uma coisa menor porque a quantidade que ele doa de fluido é menor então ainda tem isso eu posso ser médio efeito físico posso mas eu não dou muito fluido eu não tenho essa doação não sei como fazer isso eu não tenho capacidade para isso é igual médio de materialização tem médio de materialização que doa esse fluido que o espírito se materializa totalmente tem outros que materializa só a cabeça só uma mão porque a quantidade de fluido que também é insuficiente entendeu gente então no efeito físico vai ser necessário o que vamos lá é necessário o espírito é necessário o médio e acima de tudo sem a permissão divina não vai acontecer tá bom todos os médios doam esse fluido numa mesma intensidade não doa pode ser médio de efeito físico sim mas cada um tem uma intensidade então é por isso que as vezes quando eles realizavam o médio não conseguia mexer porque a mesa era muito pesada não tinha fluido suficiente pra isso então eles foram fazendo testes por isso que é uma ciência que ela é baseada em bastantes testes entendeu gente uma questão a primeira vista mais difícil é esta como pode um corpo pesado destacar-se do solo e se manter no espaço contrariando a lei da gravidade para nos darmos conta disso basta nos reportarmos ao que se passa diariamente aos nossos olhos sabe-se que num corpo sólido é necessário distinguir o próprio peso e a força da gravidade o peso é sempre o mesmo e depende da soma das moléculas a força da gravidade varia em razão da densidade do meio é isso porque um corpo pesa menos na água do que no ar e ainda menos no mercúrio suponhamos que um cômodo um cujo solo repousa uma mesa bastante pesada de repente se enche a d'água a mesa levantar-se-á por si mesma ou pelo menos um homem ou uma criança a levantarão sem esforço outra comparação faça-se o vácuo sob a campânula pneumática e no mesmo instante o ar do seu interior não mais se equilibrando com a coluna atmosférica faz com que a campânula adquira tal peso que o mais forte dos homens não poderá levantá-la e aí a gente vê que dá pra ver no youtube os testes que tira o ar e fica super pesado a campânula é uma uma redoma ficando como falou a tia do vapor e o pneumático é isso o que é que tem nos pneus mas ele está preso circunscrito no local e aí ele fica pesado então ele explica aí a tia do peso cada um uma coisa simples a gente saber todos nós temos um peso o nosso peso devido nós estamos num ambiente terrestre e a lei da gravidade nos atrai o nosso peso é x e é difícil você levantar uma pessoa de 60 a 70 quilos mas se nós fomos pra uma piscina a gente pode carregar uma pessoa de 100 quilos facilmente o meio ela não muda o peso ela continua tendo 100 quilos mas o meio o ambiente faz ela ficar ela flutuar e aí ele diz se for no mercúrio flutua mais ainda então dependendo do meio em que está a força da gravidade atua de forma diferente mas o peso é o mesmo é isso que ele está fazendo uma analogia igual como a falou a tia como se fosse um vapor como a gente não tem uma palavra ou uma expressão pra dizer como é realmente a gente faz analogia pra saber olha é possível levantar uma mesa se fizer esse fenômeno assim é porque dependendo do meio da força que está envolvida esse peso pode ficar relativo mas vamos dar uma pausa aqui para terminar essa leitura no próximo estudo e saber as conclusões do professor Allan Kardec se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir pra que possa divulgar a página dá o seu like e se possível faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o Youtube avisa pra você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus e assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de estudo de trabalho aos amigos espirituais que nos intuíram e até o próximo estudo se Deus assim permitir EOS Manaus estudando para servir ao Cristo visite nosso site em www.eosmanaus.org no Youtube procure o canal EOS Manaus participe do nosso grupo no Facebook no Instagram somos arroba EOS Manaus escute e estude na Rádio Manaus de estudos espíritas Estamos também em diversas plataformas de áudio procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus estudando para servir ao Cristo EOS Manaus EOS Manaus EOS Manaus Obrigado.